É uma batida envolvente, com um swing diferente Contagiando muita gente, todo mundo vai dançar Pro lado, pro outro, pra frente, pra trás, pra cima, parou É no passinho do rock'n'roll Pode chegar, vem pro salão Mexendo o corpo, vai descendo até o chão Pro lado, pro outro, pra frente, pra trás, pra cima Parou, é no passe do rock'n'roll Pro lado, pro outro, pra frente, pra trás, pra cima Parou, é no passe do rock'n'roll É no passe do rock'n'roll É no passe do rock'n'roll Pro lado, pro outro, pra frente, pra trás, pra cima Parou, é no passe do rock'n'roll Pro lado, pro outro, pra frente, pra trás, pra cima Parou, é no passe do rock'n'roll Oh, 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 é no passe do rock'n'roll Obrigado.